O Brasil inteiro está comemorando o Dia das Mães. Todo mundo faz festa, fica presente, dá beijinho, faz carinho. Muita gente se emociona e até chora. Outros, ri à toa, feliz da vida. Mãe, é uma palavrinha bem pequenininha, mas de um valor tão grande. Eu sou bem pequenininha e amo muito minha mamãe. Por isso eu a respeito e sempre obedeço, pois quero vê-la feliz. Mas eu já vi muitos filhos dizendo coisas estranhas para as suas mães. Que coisa feia. Eu acho até que eles estão com a amnésia. É, sabe aquela doença que faz eles esquecer das coisas? É verdade, mas acho que eles esqueceram que foi a mamãe com muita paciência que ensinou tudo para eles. Ensinou a falar, a andar, que preparou a comidinha gostosa, cuidou sempre das suas roupas sempre limpinhas. Ajudou na tarefa da escola, ficou noites inteirinhas acordada, cuidando quando ele estava doentinho. E que fazia tudo isso com muita alegria. Para as mães, nós somos como príncipes e princesas. Agora, silêncio. Preste muita atenção que eu vou dar um recatinho. Mãezinha, se o seu filho é mal agradecido e lhe trata mal, não fique triste, pois a desusalidade recompensa. E se você é como Sara ou Ana, que ainda não tinham seus trapecinhos, não fique triste também. Apenas confie em Deus. Bom, de qualquer forma, saibam que a principal missão de vocês, mães, é ensinar aos filhos as preciosas lições que Deus nos deixou através de sua palavra que é a Bíblia Sagrada. E vocês, filhos e grandões, que já são grandões, tenham paciência com as suas mãezinhas. Pois vai chegar o dia em que vocês sentirão tanta sol, tanta saudade, tanta vontade de abraçá-la. E talvez ela não será mais aqui. Então, façam como eu. Abraçem, beijem e digam um milhão de vezes. Mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que você está fazendo aí? Corra! Levante daí e vai dar um abraço na sua mãe.